Oi pessoal, Graciane Caseiro em você, trazendo mais uma reflexão e hoje eu vou intitular onde vai ter com as formigas. Cuidar da família é uma ordenança divinamente instituída. Não há como falar de amor se não amar. Uma família desestruturada é um péssimo testemunho em qualquer religião, em qualquer região. É por este motivo que missões devem ter suas prioridades entre os de casa. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5.8 Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5.8 Conheci um amigo físico e também ele era químico, em um esforço para explicar a importância da família para a sociedade e através de seus experimentos e também dos pais para com os filhos, ele elaborou uma analogia entre a célula e a família. Ele disse que o núcleo de uma célula chamada DNA e RNA coordena o crescimento, fortalecimento e também a proteção da célula. Quando ocorre o desequilíbrio desses fatores, a célula se desestrutura, causando uma multiplicação desordenada de todos os elementos celulares. É assim que surgem doenças como o câncer. As células morrem. Se o quadro não for revertido, pode levar ao óbito. Na família, os pais têm o papel de coordenar o crescimento, fortalecimento e proteção dos filhos. São comparados ao núcleo de DNA e RNA, um desequilíbrio no núcleo, causa graves danos ao bem-estar do lar e, consequentemente, pode levar ao caos social. Família desestruturada, sociedade doente. De nada adianta querer cuidar do corpo, sociedade, se não cuidar das células que o compõem as famílias. A boa notícia é que a ciência criou fórmulas para erradicar células doentes, remédios, terapias e outros mecanismos. A medicina é mesmo uma bênção de Deus e trabalha a favor de nós homens. Mas existe um remédio que não se pode ser encontrado em farmácia alguma, drogaria, nada, nem laboratório. Ele foi elaborado nas mansões celestiais. E com apenas um simples toque, organiza toda e qualquer estrutura celular afetada por males. Jesus, médico dos médicos. Ele cura tanto físico quanto social. Ele tem o poder de mudar o rumo de histórias destinadas ao fracasso. Se os pais falharam, os filhos desandaram. Ainda existe uma solução. Há um salmo que diz Deus faz com que o solitário, o vivo em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. É o salmo 68, versículo 6. E ainda, eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquês 4, 6. Graciano, caseiro e você. Trazendo dicas espirituais, materiais e sociais. Aguardem os próximos capítulos. Aguardem os ratos.